Quando vou da asa branca descambar pro meu sertão, Com os raios de esperança clareando a imensidão, É sinal de chuva forte vindo das bandas do norte Pra molhar o meu torrão. Sinto o cheiro do molhado no terreiro escorrendo, O torrão esturricado molhado vai derretendo, Água é fonte de vida, a mãe terra agradecida, Novo ciclo vai descendo. Ouço o aboio do vaqueiro ecoando na invernada, Na porteira do curral o gado se faz morada, Lá do rio corre a riqueza, nos trilhos da natureza E o canto da passarada. Quem conhece tal riqueza, difícil não ter lembranças. A água aguando a seca no ventre da esperança, Sigo lendo a minha história, sendo escrita na memória, No caderno da distância. A água corre nos olhos, saudades vivo a penar, Entre muros vivo preso, não tenho como voltar. Pra rever a minha terra, no meu velho pé de serra, Saudade me faz chorar.